Alô, alô gente alegre, gente amiga, a você o nosso abraço, o nosso carinho, começa agora pela TV Triana Online, mais um programa marcado pela preferência popular, programa Sérgio Moreno, aqui a música acontece, e com vocês, o comunicador Sérgio Moreno. Alô, São Paulo, alô, meu querido Brasil varonil. Alô, alô gente boa, gente amiga, alô menininhas, alô rapaziada. Está começando agora mais um programa Sérgio Moreno pela TV Triana Online, a TV que valoriza a música popular brasileira. E hoje vai passar aqui grandes, grandes atrações, né, gente nova aí, e a TV Triana tem o compromisso de revelar talentos. Você que canta, você que está com um trabalho novo, ligue para a nossa produção, venha se apresentar aqui no palco da TV Triana. O telefone 9-9688-3563. Quero agradecer toda essa galera presente aqui, muito obrigado, né, as atrações que foram convidadas, né, e a gente vai procurar sempre abrir espaço para vocês. Bom, eu estou aqui, é, deixa eu chamar as dançarinas, alô Simone, alô Natália. Elas vão dar um brilho especial neste evento. Aqui do meu lado, a Simone. Simone, está preparadinha? Preparada. Maravilha. E aqui, a Natália. Preparada, hein, moça. Elas são bonitas ou não, pessoal? É claro que sim, hein? Bom, agora elas vão mostrar aí a categoria, a arte da dança. Solta o som, DJ Marinho. Ok, ok. Bom, e vamos abrir o programa. Quero agradecer o meu amigo Adalberto Suzano, que fez aí, né, a abertura aí, chamou o Sérgio Moreno. Muito obrigado, viu, Adalberto? E daqui a pouquinho você vai falar mais. Daqui a pouquinho, né, você vai dar um recado, tá bom? E um abraço, Sérgio Moreno, seja bem-vindo. Vamos que vamos. Ok, bom. E vou chamar a primeira atração do programa. Ele, que vem pela segunda vez aqui. É uma atração boa. Um camarada que grava aí canções que a galera gosta. Eu estou falando, vamos receber com muito carinho e uma salva de palmas, o J. Batista. Sucesso. Sérgio. Vamos lá. Este bom dia pensando, até chorei de alegria De ver a minha cidade crescendo dia por dia De ver hoje que estou vendo que há muito tempo eu não via Ela hoje já tem nome Agradeço o grande homem que lutou sem covadia Altos, o Miguel Fernandes foi o primeiro a lutar Fazendo escola e barragem, estrada pra muitos lugares Foi-se embora pro Rio, ficou mandando de lá Os homens que aqui ficaram com força também lutaram Com progresso não pararam O nosso grande colégio com mais de mil estudantes Alguns bancos e hospitais tem pra nós muito importante Com mais de cem escola por este sertão gigante O Deus de bondade ajuda a nossa cidade e também seus habitantes Salve, salve a Bahia, o povo caculenta Quando viva, velho e novo, que desta luta pertence Embora sou sertanejo, mas por isso ninguém pensa Sem dudar ninguém discuta Porque sou também da luta e é lutando que se vence Aqui vai minha homenagem desse simples violeiro Ao governo da Bahia junto com seus companheiros Em nome do nosso povo, do meu sertão brasileiro Este verso é um presente para o nosso presidente Chefe do Brasil inteiro Salve, salve a Bahia, o povo caculenta Dando viva, velho e novo, que desta luta pertence Embora sou sertanejo, mas por isso ninguém pensa Sem dudar ninguém discuta Porque sou também da luta e é lutando que se vence Aqui vai minha homenagem desse simples violeiro Provo, viva, o da Bahia junto com seus companheiros Em nome do nosso povo, do meu sertão brasileiro Este verso é um presente para o nosso presidente Chefe do Brasil inteiro Este verso é um presente para o nosso presidente Chefe do Brasil inteiro Chefe do Brasil inteiro Menino, caba da peste, me diga de onde tu é Sou da Bahia, baiano de Capulé Menino, caba da peste, me diga de onde tu é Sou da Bahia, baiano de Capulé A safona tatava, safona gemia O caba dormia no meio do salão O caba saia igual carrapeiro Fazendo careta, virado no cão Nisso chegou o doutor José Me diga, menino, de onde tu é Menino, caba da peste, me diga de onde tu é Sou da Bahia, baiano de Capulé Menino, caba da peste, me diga de onde tu é Sou da Bahia, baiano de Capulé E dali foi levado com voz de prisão O sujeito era forte de opinião Chegou na cidade, ele disse a mané Eu sou da Bahia, baiano de Capulé Menino, caba da peste, me diga de onde tu é Sou da Bahia, baiano de Capulé Menino, caba da peste, me diga de onde tu é Sou da Bahia, baiano de Capulé Menino, caba da peste, me diga de onde tu é Sou da Bahia, baiano de Capulé Menino, caba da peste, me diga de onde tu é Sou da Bahia, baiano de Capulé E dali foi levado com voz de prisão O sujeito era forte de opinião Chegou na cidade, ele disse a mané Eu sou da Bahia, baiano de Capulé Menino, caba da peste, me diga de onde tu é Sou da Bahia, baiano de Capulé Menino, caba da peste, me diga de onde tu é Sou da Bahia, baiano de Capulé J. Batista Que legal receber você mais uma vez Muito obrigado, Sérgio Eu fico feliz quando o artista vem, depois retorna E a gente quer que fique nessa sequência Agora você estava lá na Bahia, eu entrei em contato com você Sérgio, quando eu chegar, eu vou, se chegar em tempo, vou participar do programa, né Jota? Estamos aqui, prometi, estou cumprindo Olha, você é um camarada E mandar um alô aqui pro pessoal aí de Capulé, na Bahia O pessoal de Guarulhos, todos que estiverem ouvindo aí Que estiverem na internet Nas redes sociais aí Só ouvir a gente aí É, então, manda um abraço lá para a galera lá da Bahia Nós estamos transmitindo ao vivo Pelo canal da TV Triana Então, um alô aí pro pessoal de Capulé aí Meus pais, meus irmãos Todos os familiares aí que estiverem ouvindo Um abraço pra todos aí E todos os amigos de todos os lugares do Brasil E também da Bahia, de Guarulhos aqui Também que acompanha a gente aí Ok, meu amigo Você ficou quantos dias lá na Bahia? Mais ou menos uns 25 dias Um, aproximadamente um mês, né? Deu uma refrescada na cabeça Violenta então, hein? Graças a Deus É, é muito bom Olha, muito obrigado pela sua presença Agora as suas redes sociais É, Jota Batista, né? No YouTube e no Instagram E no Facebook Jota Batista Colocou lá e já encontra a gente Bom, Jota É, de dois em dois meses Nós estamos fazendo o programa aqui E, né? É, vou sempre chamar você E ficar muito feliz com a sua presença Tá bom? Obrigado, Sérgio Tamo junto Estamos juntos e misturados Falou, Jota Juntos e sincronizados Mais uma vez aí o seu telefone É, 1188-067-423 Ok então Obrigado, Sérgio Valeu Mais uma vez Muito obrigado Sérgio Sérgio Principal A qualidade total Com a postura de melhoria contínua nos processos E com rigor no atendimento dos requisitos aplicáveis Busca o aumento da satisfação de seus clientes Valorizando o crescimento profissional de seus colaboradores O Grupo Sales faz a diferença Faça seu pedido através do site www.sales.com.br Ou através da nossa central de atendimento telefônica 11-2723-4000 Tá bom? Bom, e vamos chamar aí mais uma atração Quero registrar aqui a presença também Já chegou Janice e Marcelo Que legal, hein? Muito obrigado, viu? Estamos juntos Bom, vamos dar continuidade ao programa E chamar aí mais uma atração Uma salva de palmas Vamos receber com muito carinho O meu amigo Francisco Pacheco Salve, salve, gente Meu amor é seu Ninguém vai ganhar Vai ser sempre assim Pode acreditar Mesmo que eu não tenha Você sempre aqui Quero que você Viva pra sorrir É o amor Isso Que a ti quer entregar É só nisso que eu penso Sei que não vai mudar O meu coração O meu coração Vive apaixonado Cheio de emoção Sempre emocionado Eu a emoção Gostosa de sentir Não é ilusão Não é ilusão Posso garantir O meu coração Só sabe amar você Não sei qual a razão Mas preciso saber Mas preciso saber Meu amor é seu Meu amor é seu Meu amor é seu Meu amor é seu Ninguém vai ganhar O meu coração O meu coração Vive apaixonado Cheio de emoção Sempre emocionado Cheio de emoção Sempre emocionado Comércio Sempre emocionado Comércio Comércio Tenho saudade do meu tempo de criança Quando vivia livre e solto no sertão Ainda aguardo a mais doce lembrança Dos amiguinhos dos meus pais e meus irmãos Tenho saudade do meu tempo de criança Quando vivia livre e solto no sertão Ainda aguardo a mais doce lembrança Namoradinha que marcou meu coração Ai, 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 a velha casa e o carro de boi Fogão de lenha, feijão e arroz Era o que tinha, mas com muito amor Ai, 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 a velha casa ali ainda existe Mas uma coisa me fez ficar triste Meu velho pai e o carro de boi Já se foi, já se foi, já se foi Ai, 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 a velha casa e o carro de boi Fogão de lenha, feijão e arroz Era o que tinha, mas com muito amor Ai, 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 a velha casa ali ainda existe Mas uma coisa me fez ficar triste Meu velho pai e o carro de boi Já se foi, já se foi, já se foi Já se foi Daquele tempo, ai, meu Deus, quanta lembrança Se eu pudesse eu voltava a ser criança Parava o tempo para tudo ali ficar Naquele tempo eu vivia de esperança Tudo passou e hoje vivo de lembranças Do que ficou e não dá mais para voltar Ai, 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 a velha casa e o carro de boi Fogão de lenha, feijão e arroz Era o que tinha, mas com muito amor Era o que tinha, mas com muito amor Ai, 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 a velha casa ali ainda existe Mas uma coisa me fez ficar triste Meu velho pai e o carro de boi Já se foi, já se foi, já se foi Ai, 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 a velha casa e o carro de boi Fogão de lenha, feijão e arroz Era o que tinha, mas com muito amor Ai, 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 a velha casa ali ainda existe Mas uma coisa me fez ficar triste Meu velho pai e o carro de boi Já se foi, já se foi, já se foi Francisco Facheco Francisco Facheco Ô meu amigo Francisco É isso aí, Sérgio Moreno Vítimo gostoso do estilo festa junina É verdade Olha, parabéns Isso aí é uma história minha É uma história? É uma história minha E aí você? Meu tempo de infância Olha, você concretizou aí através da música, né? É A sua história Agora, meu amigo Francisco Facheco Você é natural da onde? Eu sou de Oliveira dos Brejinhos, no sertão da Bahia Olha, nunca fui nesse lugar, hein? É longe daqui da capital? É dois mil e novecentos quilômetros Meu Deus do céu Sertãozão mesmo É chão, hein? É chão Então quando você sai daqui da cidade de São Paulo Para ir lá demora quanto tempo? Eu saindo daqui hoje sete horas da manhã Eu vou estar lá amanhã quatro horas da tarde Nossa, você pode ir dormindo na viagem então? Vamos, dá para dormir bastante Agora vem mais trabalho novo por aí? Está vindo um trabalho novo por aí Eu estou gravando aí Daqui uns dias tem novidade nova aí É, e você sabe, né? Quando for lançar aí um trabalho novo Vem aqui no programa do Sérgio Moreno Com certeza Estamos juntos e misturados, né? É isso aí, estamos juntos e misturados E a TV Triana revelando talentos Abrindo espaço para a galera que grava um CD E quando grava um trabalho novo Tem que divulgar, né Francisco? É, com certeza Tem que divulgar Se não divulgar Fazer e deixar lá trancado dentro do baú Não dá adianta Ah, não resolve, né? Então você vem aqui no programa do Sérgio Moreno Você vai no Batista Lencar Vai no Irã Tentação Vai na Sara Rodrigues Todo mundo, é ou não é? É verdade E eu queria mandar um abraço Lá para a Oliveira dos Brejinhos A minha cidade natal Mandar para o prefeito Silvinho Que ele está ligado no programa do Sérgio Moreno É, estamos transmitindo ao vivo É, está ligado no seu programa lá E o vice-prefeito Osmar Mendonça Caldo e Bom Sossego Da material de construção Um grande amigo de infância meu Meu irmão Miranda Pacheco Que está lá ligado no seu programa Que legal A família, os amigos Ligados na TV Triana, hein? E se mandar para a minha Para a minha esposa Que está em casa Me assistindo E para aquela galera lá do Jardim Presidente Dutra em Guarulhos Bom, legal Agora as suas redes sociais 96244512811 E o fixo é 24319353 011 também Facebook, Instagram Não tem Não tem, né? Não tem Então repete o seu telefone mais uma vez 962445128011 E o 24319353 011 também Fala comigo mesmo Olha, fala diretamente aí com o Francisco Pacheco E você vai ter um show com esse ritmo envolvente e contagiante Valeu, meu amigo Francisco Pacheco Muito obrigado, viu? Aplausos Olha, gente boa Aqui no programa Sérgio Moreno Que legal Sensacional Né? E a gente vem fazendo gravações, né? Aqui no Emporium do Baião Na Rua Ituverava 618 Vila Prudente Chegando aqui Você vai ver um espetáculo maravilhoso E ainda vai saborear Várias refeições com sabor inigualável, viu? É, com aquele gostinho diferenciado Alô, meu amigo Zemar Santos É você agora, viu, amigão? É, fica ali, já vou te chamar Tá? Bom, eu quero agradecer ao Clóvis, Clóvis Sales Né? Ele que tem uma empresa e patrocina o programa do Sérgio Moreno Alô, meu amigo Sales Muito obrigado E aqui, ó, o telefone da Sales, tá bom? Ele que é uma distribuidora de produtos descartáveis E você que tem um supermercado Um estabelecimento comercial Entra em contato com a Sales Que ele tem um precinho super camarada Bom, e agora eu vou falar da Rádio Triana A Roseli A Verinha O pessoal curte o programa do Sérgio Moreno Às segundas, quartas e sextas Das dez ao meio-dia Rádio Triana Você entra ali no Play Store E baixa o aplicativo da Rádio Triana 24 horas de música no ar Flashback Aquelas que fizeram sucesso no passado Bom, vamos trazer mais uma atração O meu amigo O Deli Rocha Uma salva de palmas Ô, Deli Tudo bom, vamos ver Muito bem, bota suas canções aí, meu amigo Tchau 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 Se eu morrer, não há o que fazer Fechou os olhos, meu amor já era Então por que você não vem aqui? Me dá um beijo Deixa eu te curtir Me dê um like Me dê um abraço Me dê um up Manda no WhatsApp Um sol de primavera Mas por favor não me ignore, não Porque eu preciso de você agora Pra derreter o iceberg do meu coração Quando eu voltar Sonho acordar Não quero ver o teu sorriso em vão Eu vou ficar até o amanhecer E nos meus braços quero te envolver Me dê um like Me dê um abraço Me dê um up Manda no WhatsApp A lua de verão Mas por favor não me ignore, não Porque eu preciso de você agora Pra derreter o iceberg do meu coração Eu vou ficar até o próximo Eu vou ficar até o próximo Eu vou ficar até o próximo Quando eu voltar do sonho acordar Não quero ver o teu sorriso em vão Eu vou ficar até o amanhecer E nos meus braços quero te envolver Me dê um like, me dê um abraço, me dê um up Manda no WhatsApp a lua de verão Mas por favor não me ignore não Porque eu preciso de você agora Pra derreter o iceberg do meu coração Pra derreter o iceberg do meu coração Pra derreter o iceberg do meu coração Leve como a pena o vento leva A revelar escombros obscuros Triangulando terra, céu e mar Livre como um barco nos mares do sul Na velocidade de um raio Lindo como a luz a tardejar A penetrar invioláveis cérebros Leve como a pena o vento leva Os sonhos de um passado pelo ar A revelar escombros obscuros Triangulando terra, céu e mar Livre como um barco nos mares do sul Na velocidade de um raio Na velocidade de um raio Lindo como a luz a dar, deixar A penetrar invioláveis cérebros A penetrar invioláveis cérebros Tempo, lume, lua Tudo na mais alta transfiguração Vento, lume, lua Vento, lume, lua Tudo na mais alta transfiguração Tudo na mais alta transfiguração Vento, lume, lua Globo consumado por autodestruição Onde, lume, lume, lume Que música gostosa O camarada chega cansado em casa Trabalhou o dia inteiro E aí coloca essa música aí Dorme que nem um pássaro, hein, Anderli? Acho que sim, né? Opa! Com certeza! Sérgio Moreno É, o camarada ele dá uma viajada, né? Dá uma viajada, é bem legal Eu acho da hora Olha, parabéns aí, viu? A outra canção é Transfiguração, né? Essa é Transfiguração e a que mandamos anterior É Iceberg Isso aí Olha, você gravou aí duas canções legais E com certeza você já recebeu muitos elogios aí Com o seu trabalho, né, Anderli? Opa! Deus me ouça! Tomara que sim! Anderli, atualmente você vem trabalhando em alguma canção nova? Olha, na verdade tem algumas novidades aí Que em breve a gente vai estar falando a respeito Eu mudei a equipe agora de produção Agora eu estou com a equipe Elsan, produtora Que está dando uma repaginada no Instagram, Facebook, enfim Então em breve umas novidades Tem música nova sim Que a gente está fazendo trabalho de estúdio Aí a hora que estiver pronto Vai para o clipe E aí vem mostrar o seu programa, lógico Oh, com certeza, né? E eu agradeço aí E você vem com a sua esposa ali, né, Anderli? A minha, na verdade, é minha parceira, né? A Rô, ela é... Todo mundo fala isso, mas não é... Que a gente está sempre grudado Ela faz o trabalho Todo o trabalho de manager aí da minha carreira Apoia a sua carreira, né? Das fotos até o trabalho de produção, pré-produção Ela é responsável Além da equipe Oh, Anderli, a sua cidade natal Você é natural de onde? De onde? São Paulo Mas eu me considero como paulineiro, né? Que eu sou filho de mineiro com mineira Então o uai e o queijo de Minas Nunca saem do meu coração É, rapaz Eu estive aqui em Pouso Alegre, né? Perto Você pega Fernão Dias No instante você está ali em Pouso Alegre E quando você chega lá Você vai conversar com as pessoas Elas já falam uai Uai, uai tem várias... Uai tem várias traduções, né? É, então Depende da colocação Mineiro está sempre falando o uai Ô, Anderli, agora as suas redes sociais É, Anderli Rocha Arroba Anderli Rocha, né? No Instagram Tem o Facebook também A página Todas elas são Anderli Rocha D-H-E-R-L-Y Anderli Rocha Se você clicar no Google Na internet Enfim Tem TikTok Instagram Facebook Youtube Vamos aí, né? Tipo Tem que aproveitar as redes sociais Viu, Anderli? Tem que aproveitar Tem que aproveitar É o... A forma de divulgação do trabalho da gente agora, né? São as redes sociais, né? É a nova TV É isso que vocês estão fazendo aqui, né? A TV web Esse é o meio de comunicação que a gente tem agora Que de verdade, né? E que é direto com o povo, né? Tá direto com o público Não tem muita intermediação O pessoal vê É... Assiste o que quer Seleciona Dá uma opinião Do que gosta Do que não gosta Só tem que tomar cuidado com o cancelamento, né? O pessoal tá na modinha do cancelamento agora aí Se você vai... Sempre aparece uma novidade, né? Sempre tem um Agora o seu canal no YouTube É... Deli Rocha mesmo Youtube.com.br Deli Rocha Então, Deli com DH 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 Esse H é de H mesmo Só de H Só H, né? Valeu, Deli Obrigado pela oportunidade, Sérgio E toda a equipe da produção aí Valeu, até a próxima Ok, muito obrigado E você vai retornar em breve, tá bom? Deli Rocha TV Triana Online Levando mais amor, emoção, magia e prazer pra você Aqui tudo em clima de alto astral Com aquela energia positiva Alô, meu amigo Renato Miranda Tudo bom? Olha, sensacional, o pessoal tá chegando E é claro, é claro, evidente Que o Sérgio Moreno fica contente É o pessoal que faz parte da caravana Do programa, né? A gente toca sempre lá na Rádio Triana Olha, se inscrevam no canal da Rádio Triana E no canal do YouTube também, viu? Ninguém paga nada Se inscreve lá E a gente sempre mostrando um vídeo diferente Bom, dando sequência ao programa Eu vou chamar mais uma atração Eu vou chamar agora o Zemar Santos O meu amigo Grande Sérgio Moreno O grande Zemar Eu vou chamar agora o Zemaraltro Profeta, lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revistas Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você O meu coração está escrito assim O amor O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim O amor O amor Não, não vai ter fim Nunca vai ter fim O amor Ao vivo Se a Santos é a sucessão Vejo o amor Vejo um vulto diferente Mal posso compreender Me aproximo De tanta curiosidade Porque o vulto na verdade Chega a me surpreender E por detrás De uma cortina transparente Sob a luz fosfurecente Vejo o corpo de mulher Que aparenta Vinte anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo Meu carinho Ela não quer E eu me perco Diante de tanta beleza Presente da natureza Ela merece também Como se veste Roupa íntima elegante O seu jeito provocante Não parece com ninguém Se retrocede Num instante tão segura Num sorriso de ternura Deixa no vaso uma flor Ela se curva Soga a cama lentamente E despecidamente Ela faz cenas de amor No desespero De uma vida tão vazia Curte um som sem alegria Em seu quarto de mansão Quando se perde Entre o som de toca-fitas Ou a vejo mais bonita Do meu quarto de pensão Ela contempla O seu rosto calmamente Com um gesto diferente Mande o rosto atrapador Eu delirando No vidro quase fechado Um calor desesperado Quase morrendo de amor Discretamente Sai do quarto e fecha a porta Logo depois ela volta No banho pra se enxugar Ela se esconde Na toalha umedecida Sobre uma luz colorida E está pra se apagar Nesta penumbra Devagar vai se deitando Suas mãos vão deslizando Para o sono começar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste Em saber que nada existe Entre nós eu vou chorar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste Em saber que nada existe Entre nós eu vou chorar Ao vivo Eu não quero me entregar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Tenho medo de embarcar Noutra ilusão Eu não quero te entregar Meu corpo Pra depois me arrebentar De novo na Solidão Eu preciso proteger Meu coração Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça E caia nos teus braços Não me entende Parei de provocar Meu coração Já sofri Já chorei Meu coração Meu coração Brilhante Brilhante Eu não quero mais Diga que não vai Brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Você passa Eu vou te amar Eu não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de parcar no traílusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar de ser difícil Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor, pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei de cinza Brilhante, falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Obrigado, gente, obrigado, obrigado pelo carinho Muito obrigado Essa é a música de trabalho, composição do cantor Zemar Santos Sentimentos Seu corpo quer que eu te esqueça Meu coração ainda espera Que você possa mudar São coisas na minha cabeça Não sei mais o que é verdade Respostas não consigo achar É de enlouquecer O que eu te disse é verdade Será que só eu tenho sentimento Só por uma vez Deixa eu te mostrar A força do amor Deixa eu fazer parte Dos seus planos Só por uma vez Deixa eu te mostrar O homem que eu sou O meu corpo quer que eu te esqueça Meu coração ainda espera Que você possa no instante Descobre que eu Descobre que você Também sente vontade Tudo que eu disse é verdade Será que só eu tenho sentimento Será que só eu tenho sentimento Só por uma vez Deixa eu te mostrar A força do amor Deixa eu fazer parte Dos seus planos Só por uma vez Deixa eu te mostrar O homem que eu sou Será que só eu tenho sentimento Só por uma vez Só por uma vez Deixa eu te mostrar A força do amor Deixa eu fazer parte Dos seus planos Só por uma vez Deixa eu te mostrar O homem que eu sou O homem que eu sou Obrigado Obrigado gente Muito obrigado pelo carinho Obrigado Meu amigo Sérgio Moreno Prazer em revê-lo Igualmente O prazer é todo meu Agora é difícil escolher Uma canção sua Porque São todas lindas Hein Zemar Graças a Deus Graças a Deus Tá sendo bem aceita Mais uma vez Obrigado pelo convite Tá participando Pela segunda vez aqui Esse programa maravilhoso E o fã clube Tá aí do Sérgio Moreno E você não esquece Tem que tirar a foto Da pessoa aí Que se não Eu apoio Trouxe Trouxe a mãezona ali Trouxe uns amigos Trouxe meu cunhado Minha cunhada Tá todo mundo ali Te prestigiando Meus sobrinhos Minha filhada Depois você tem que dar Um autóquio Pra todo mundo lá Gente Obrigado Pela recepção De cada um de vocês Eu não vou citar Nome aqui Porque seria indelicado A minha parte Mas muito obrigado Pela Pela Aspalmada De vocês Primeiramente E pelo carinho Muito obrigado mesmo Vocês não fazem o quanto Vocês não fazem ideia O quanto Significa pra mim Obrigado Sua mãezinha tá aí Zemar Sua mãe tá aí A responsável Tá ali Maria das Graças O nome da sua mãe Maria das Graças Tá ali Poxa vida Que honra Se eu não me engano Tem a noção Ter a mãe aqui Acompanhando o filho Cantando Se eu não me engano O programa de TV Acho que é o sétimo Ou o oitavo Que eu gravo É o primeiro Que ela tá participando Olha que privilégio danado É o primeiro Que ela tá participando É o primeiro Nas outras oportunidades Não teve como ela vinha Mas hoje ela veio E tá ali Ela é responsável Primeiro por ter me colocado No mundo Já até aguentado Esse malo aqui E o sofrimento Passou por ter me colocado No mundo Mãe é tudo É maravilhosa Você pode ter 60 anos Que ela vai te chamar Meu filhinho Como é que você tá Tá tudo certo Você 60, 70 anos E se a sua mãezinha tiver aí 90 e pouco Ela tá se preocupando com você Ela tá nova Eu só quero que ela case de novo Mas É Maria das Graças Maria das Graças Olha que nome é abençoado Igual a minha esposa Minha esposa também chama Maria Aí você vê Olha que os nomes maravilhosos Então boa Sua mãe chama Maria Sua esposa Maria Então você tá feliz E a minha tia que tá ali também Ela acha que ela tem Maria no meio também Então você tá no meio das Maria É tudo abençoado Graças a Deus Ou seja Tomando um espaço um pouquinho Gostaria de fazer aqui Um agradecimento A todo mundo do Taboão da Serra Jardim Noronha Região do Grajaú E um beijo especial Pessoal de Lavras O Zema Santos Esteve lá fazendo um evento lá Foi três shows maravilhosos Mandar um grande abraço Um beijo pro Dejaí De Lavras Minas Gerais Então foi um evento maravilhoso Que nós fizemos lá E que o Zema Santos Foi bem acolhido Pessoal de Lavras Um grande beijo Obrigado pelo carinho Que vocês tiveram comigo lá E você meu querido Você já mora no meu coração Você sabe disso A Rádio Triana Ela veio pra ficar É uma rádio maravilhosa A TV então nem se fala Então gente Acompanha a TV Triana A Rádio Triana Porque Não só o Sérgio Moreno Como nosso amigo Adalberto Suzano Eles são pessoas que fazem Não por outra coisa Faz por amor Por prazer E ajudar as pessoas Então isso Não tem preço Não tem preço E agora você Adalberto Suzano Tem que me argumentar Sérgio Olha muito obrigado Pela sua consideração Aí né Essa análise Que você fez Me deixa Muito feliz E o Adalberto Suzano Nós que amamos A área da comunicação E procuramos aí Fazer o melhor Para merecer A agradável companhia De todos vocês Viu Quem agradece sou eu Primeiramente a Deus Nossa Senhora Aparecida Que é responsável também De me deixar vivo E me deixar otimista Pra tudo que está acontecendo Na minha vida Oito meses Oito meses de carreira Que graças a Deus O crescimento cada dia é melhor E depois que você entrou Na minha vida Sabe Um destaque Que maravilha Bom Você é natural Da onde Zé Marçal Eu sou de Na verdade eu nasci Numa cidade chamada Abacaxi Que a nossa amiga A Márcia Sempre está pedindo música Lá também A Juscelene Mas criei lá Em Divisa Alegre E vim pra São Paulo Com 17 anos de idade E estou aqui até hoje Eu sou mineiro Amo São Paulo Amo São Paulo Você está comigo Porque eu adoro Essa cidade É uma cidade Que tem de tudo Né E você Vai acontecer aqui Com certeza em São Paulo E outra coisa Quem quer batalhar aqui São Paulo Com todas as dificuldades Que está acontecendo hoje São Paulo É a cidade das oportunidades Só que não seja preguiçoso Não seja desonesto Vai lá Batalha e luto Que nada Vem fácil Nada cai do céu Nada cai do céu E a minha carreira Já era pra ter Desmanchado Mas eu falei Não vai Deus tem um propósito E agora vai E graças a Deus Está andando Muito e muito bem E gente mais uma vez Obrigado pelo carinho De cada um de vocês Cada um de vocês Representa Zemar Santos Tá bom? Esse é o Zemar Verdadeiro Um cara Transparente Simples Agora vamos ao que interessa A sua rede social Meu amigo Ah pra vocês Me achar fácil Vocês vão lá no Youtube Zemar Santos Cantor Tá no Youtube No Instagram É Zemar Santos Oficial E pra poder contratar um show Ou quiser empresariar A carreira do cantor Zemar Santos Também É 011 9 6537 1011 E quiser fazer pix Nesse número também Eu agradeço Só não cobra pensão não Brincado Ô Zemar Muito obrigado Obrigado Sérgio Obrigado pelo carinho E essa é a segunda Das muitas Que vai vir por aí Se Deus quiser Tá bom? Eu vou ficar muito feliz As portas Obrigado meu padrinho Obrigado Obrigado gente Grande beijo Conta com Sérgio Moreno Sempre Legal demais A gente vai Realizando os programas Conquistando amigos Eu sei que tem Muita gente aí Que canta E tem o desejo De subir no palco Mostrar as canções Receber os aplausos Da galera Isso aí deixa a pessoa Muito, muito feliz E dá força Para ela continuar Realizando Aquilo Que ela ama A música é uma coisa Muito linda E tem muita gente aí Que tem o dom Que tem o dom E precisa Desse espaço Ô meu amigão Vem aqui no palco Está com o microfone aí O Adalberto Suzano Ele vai falar do programa Na Rádio Triana Online Viu? Ele trabalha Lá na Rádio Triana Eu também E a gente Eu venho fazendo os programas As segundas Quartas e sextas Das dez À meio dia Tocando Janice Tocando Janice Marcelo Música linda Tratamento com álcool Daqui a pouquinho Eles vão se apresentar O Renato Miranda Olha tem muita gente legal João Viola Daqui a pouquinho E a gente vai aumentando O número de atrações Wilson Caboclo Olá meu amigo Grande talento também Wilson Caboclo Que tem um programa na TV Ele vai falar tudo aqui Obrigado meu Wilson O Adalberto Suzano Chega mais aqui pertinho de mim É Estamos juntos na Rádio Triana Né Adalberto? Todas as terças e quintas-feiras O programa amanhã total Tocando músicas lindíssimas Sucessos de ontem Sucesso de hoje Sucesso de sempre É muita emoção Já na segunda, quarta e sexta Quem vem? Sérgio Moreno Então Olha É o nosso convite pra você Todas as terças e quintas-feiras Das dez ao meio-dia O programa amanhã total Com Adalberto Suzano Um programa diferente Feito com muito carinho pra você Tem as mensagens de positividade Aquelas mensagens de amor Tem uma piadinha idiota Do Adalberto Suzano Não tem? Então O pessoal gosta bastante E é claro Músicas dos nossos amigos Esses cantores Esses que vêm São aspirantes ao sucesso E a gente deseja Um sucesso Tudo especial Olha Janice Marcelo Zemar Santos Wilson Caboclo Viviane Vidmar O Renato Miranda Enfim, olha Quanta, quanta gente Eu não quero falar Vou parar por aqui Eu não quero esquecer Reizinho e Rafael Reizinho e Rafael Simplesmente Fantásticos Estarão aqui nesse programa também Olha Eu os vi cantar E principalmente Uma coisa que a gente Sempre fala Sabe aquela bota maravilhosa Dos grandes artistas da música Sertaneja Uma boa parte delas É feita É criada justamente Pelo Reizinho E você vai ter A oportunidade de conhecê-lo Sérgio Ok, ok Adalberto Suzano Estamos juntos E ligados Na mesma emoção Tá bom? Momentos de emoção Aventura Mas diga em prazer Num programa Feito com muito carinho Especialmente para você Toda segunda Quarta e sexta Programa Sérgio Moreno Na Rádio Triana Online E as terças e quintas Eu, Adalberto Suzano E você Vamos juntinhos Numa viagem musical Abraço gente Até mais A salva de formas Aí para o lado Ao quarto Suzano Ponto final Em mais um programa Sérgio Moreno Muito obrigado Pela atenção Alô Simone Alô Natália Estamos chegando né Ao final de mais um programa Alô meninas Vamos dançar Meninas O Sérgio Moreno Volta, volta sim Até mais pessoal Fiquem com Deus Tchau, tchau Fui Ela sente saudade Ela me ligou E por telefone Ela chorou Chorou Ela sente saudade Ela quer voltar TV Triana Online Uma TV feita pra você Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma